Boa noite queridos, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um novo livro O Coração em Chamas pelo Espírito, o doutor Wesley Edwell, ele que foi missionário por 25 anos na Índia também um estadista, ele ocupou cargos em inúmeras instituições evangelísticas e missionárias no mundo e ele escreveu um dos seus livros, é esse que a gente agora está compartilhando é um livro que logo na capa você vai ver aqui, é princípios, orações e inspirações para aquecer sua liderança e vida cristã então o foco desse livro são líderes e pessoas também que tem servido ao Senhor através do Evangelho uma coisa importante que eu vi e pude observar na estrutura desse livro é que ele é dividido em 42 capítulos ou seja, você com leituras breves você consegue terminar de acompanhá-lo do começo ao fim inteiramente na íntegra algo que me chama muita atenção no prefácio desse livro, aqui logo no início dele é como o autor expõe o livro para o leitor ele simplesmente diz o seguinte, a minha expectativa contra você é que quanto você estiver lendo você pare, prostre-se e ore ao Senhor que essa leitura leve você a buscar mais da presença de Deus e eu falei, mas isso é uma expectativa muito alta de um autor será que ele tem subsídios? ele tem realmente condições de falar isso de maneira efetiva? e aí a gente continua a leitura, ele diz o seguinte foi assim que aconteceu comigo, enquanto eu escrevia então eu falei, Senhor, então realmente é possível se ele viveu essa experiência o que ele quer é compartilhar o coração do Senhor com o coração do leitor e isso é muito importante isso já me deu um baque, já falou, realmente é isso que eu quero não somente encher de intelectualismo mas realmente buscar uma palavra transformadora uma palavra inspiradora para os meus dias e logo no primeiro capítulo ele já começa a expor esse primeiro capítulo que se chama aqui Você Pode Brilhar e ele já começa com uma pergunta logo no segundo parágrafo dizendo, você tem sentido sede por mais da presença do Espírito Santo? essa é a pergunta que ele faz e aqui ele vai dizer como outras pessoas na história puderam se comportar diante dessa sede ele diz aqui sobre homens como Wesley, Whitefield, Finney, Moody você gostaria que Deus agisse hoje da mesma forma, da mesma maneira como agiu na vida desses cristãos? tem desejado ter o fogo do Espírito? e ele diz que este fogo é como se fosse uma benção extra para nós ele coloca como uma benção extra e eu até quero compartilhar com você alguns dos antigos eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas que são bem antigas pessoas de idade, já no Evangelho e elas chamam que esse fogo que se acende quando esse fogo ele não só fica dentro de você mas quando ele sai para o seu exterior eles chamam isso de uma segunda benção quando você fala assim você recebeu a primeira benção que é a salvação e a segunda benção que é esta chama para fora entende? e ele coloca aqui ele chama de adicionando o extra da benção de Deus sobre a sua vida sobre a sua liderança e ele vai continuando ele diz aqui que Deus quer fazer a mesma coisa que fez com com esses líderes que nós falamos algo também que a gente pode destacar aqui já na página 12 é como Deus escolheu o fogo para ser um dos símbolos do Espírito Santo ele coloca da seguinte forma Deus escolheu usar o fogo como símbolo do Espírito Santo para nos ajudar a entender o que ele deseja fazer em nós ele deseja que seus líderes brilhem para ele brilhem com a presença manifesta do Espírito Santo brilhem com sua glória então ele coloca essa expressão e ele fala aqui que este livro este livro ele pode ser usado como uma ferramenta por quem está lendo ou por algum grupo de pessoas para poder aprimorar a liderança dessas pessoas mas ele diz que o mais importante aqui é que Deus vai usar esse livro para aquecer a sua vida e o seu ministério então isso me chamou muita atenção porque em todo momento ele coloca um Deus de ação um Deus que parte do princípio que ele está em movimento hoje nós vemos com tanta frequência as pessoas colocarem da seguinte forma você tem que fazer alguma coisa para que Deus faça alguma coisa por você e o autor ele enfatiza tudo começa em Deus e tudo termina ali obrigado por estar nos acompanhando nós se Deus permitir estaremos postando novos vídeos a respeito deste livro um livro riquíssimo eu tenho certeza que vai enriquecer aqui tanto a minha vida espiritual como a sua também que está acompanhando obrigado Deus te abençoe um abraço aqui nós aqui da Livraria Cantares Deus te abençoe